É uma questão cultural que ainda é muito, muito, muito forte na nossa vida. Não faz 100 anos que a gente tem algumas vacinas e alguns antibióticos. Então, se a gente olhar para qualquer pessoa, geralmente avós, tias, mães mais velhas, acima de 70, 80 anos, elas têm horror de ver criança magra. De onde vem isso? Isso vem do medo de que crianças magras, no início do século passado, morriam mais facilmente num surto qualquer de doenças que hoje a gente tem vacinas, antibióticos, que hoje não se morre mais. Mas um surto de diarreia, de gripe, as crianças muito magrinhas eram as que mais sofriam e as mães ficavam desesperadas e os pais, avós e tal. Então, a gente ainda tem isso muito enraizado na nossa cultura. E quando a gente vê um bebê, o bebê está passeando na rua com os pais, vem uma senhora, um senhor e fala, ai, mas coitado, esse bebê está muito magrinho, precisa dar comida para ele. Isso vem desse lugar.